A gente muda de assunto agora para falar de uma polêmica, gente. Um terreno na zona rural de Ituque pertence a uma empresa do Ministério de Minas e Energia. Pode ser o destino escolhido para armazenar lixo radioativo. A prefeitura disse que é contra e que descarta essa possibilidade. As indústrias nucleares do Brasil, INB, são uma estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Entre outras funções, tem atuação na cadeia produtiva do urânio, um elemento radioativo. Hoje, boa parte dos resíduos nucleares do Brasil, mais de mil toneladas, ficam guardadas num terreno da INB em Interlagos, bairro de São Paulo. Só que esse material não vai ficar muito mais tempo por lá, já que o ambiente é cercado por prédios e residências. Aí, duas alternativas estão sendo especuladas. Uma área da própria INB em Caldas, Minas Gerais, e essa área também da INB em Itu, fica no bairro Botuxim, aqui na zona rural. O prefeito de Caldas, Ailton Goulart, já disse que não quer que isso aconteça de jeito nenhum. E o prefeito Guilherme Gazola, de Itu, acompanha esse discurso. Na verdade, essa informação oficialmente não existe para a prefeitura de Itu, para a cidade de Itu. O que ela chegou foi através de uma matéria jornalística em que nós fomos questionados. E foi aí que a gente buscou uma série de informações para deixar clara à sociedade que isso não vai acontecer na cidade. Segundo informações do próprio site da estatal, essa área em Itu abriga sete silos com a chamada Torta 2, que é um resíduo radioativo proveniente do tratamento químico do minério monazita. A monazita era processada para produzir compostos de terras raras, usadas em cerâmicas, composição de materiais eletrônicos, ímãs permanentes, ligas metálicas e especiais. A INB alega que a instalação segue as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O prefeito Guilherme Gazola diz que a área não recebe material radioativo desde a década de 1990. Em 1991, o espaço foi declarado como área de proteção ambiental, por meio de lei publicada em junho. São monitorados duas vezes ao ano pela prefeitura e mais duas vezes ao ano pela empresa que é dona da área. Essa área foi adquirida em 1975 e desde a década de 90 ela não tem nenhuma movimentação. E nenhum sinal de contaminação, radiação existe sequer ao lado dos silos que abrigam essas tortas, né, que chamam. Nossa produção entrou em contato com as indústrias nucleares do Brasil, mas até o momento não teve retorno.